Vamos lá, se você entrou nesse vídeo aqui agora é porque você está realmente querendo ou aprender a passear com o seu cachorro ou então entender melhor qual é essa maneira correta, né? Se você já tem um cachorro, se você ainda vai ter um cachorro, você consegue sim aprender e aplicar isso tanto num cão filhote quanto num cão adulto. Uma coisa que você tem que ficar muito atenta é que você pode fazer, você deve fazer, basta você se dedicar muito. Eu sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal. E aí você decidiu agora, nesse exato momento que você vai passear com o seu cachorro e de repente subiu esse vídeo aqui, apareceu esse vídeo aqui pra você aí no YouTube. Aí você fala, mas o que esse cara aí tem pra falar? Gente, é o seguinte, quando a gente vai passear com o nosso cão, uma coisa a gente tem que colocar na nossa cabeça que é nós vamos ter uma interação, tem que ser um momento legal, tem que ser um momento de prazer. Se você já começa esse momento, ou então se você já tá pensando, tipo, ai que saco, vou ter que passear com o meu cachorro? Então já pode parar por aí que tá tudo errado, que nunca vai dar certo e que não vai dar certo, né? Que não vai ter jeito mesmo, vai dar sempre muito errado. Então, pensando nisso, você tem que entender as melhores formas de se passear com o seu cachorro. Rafa, meu cachorro puxa pra em cima das pessoas, o que eu posso fazer? Se o seu cachorro tá puxando pra em cima das pessoas, é porque em algum momento ele gostou de fazer aquilo ou aquilo foi recompensado por você. Se você vai colocar na sua cabeça que você vai passear com o seu cachorro, se você vai dar um gasto de energia com o seu cachorro, naquele momento, no exato momento de passeio, então você tem que falar, ó, nós vamos passear e passear e passear. Então, o ideal é que sempre você tenha um lado, que você não deixe o seu cachorro rodando pra um lado e pro outro, rodando pra um lado e pro outro. Isso vai dificultar muito no seu passeio. Rodar pra cá, pegar a guia do lá, pegar a guia do outro lado. Além do que, isso não é seguro pra você. Vamos supor que você tá no meio fio, assim, próximo ao meio fio da rua, né? Vai que o seu cachorro é um cachorrão grande, ele vai pro lado, um carro faz alguma coisa, ou sei lá. Então, isso não é seguro. Outra situação que pode acontecer é se você pretende andar com o seu cão do seu lado direito, talvez, e você tá andando numa calçada que tenha cachorros, ou qualquer coisa do tipo desse lado, que possam pegar o seu cachorro, isso também não vai ser legal. Então, defina um ponto ideal, um lado ideal, na verdade, ou lado esquerdo ou lado direito, e não deixe o seu cachorro ficar rodando, ou ficar indo pra todos os lados, tá bom? Marque sempre uma outra coisa na cabeça. O passeio, ele é sempre pra frente. Sempre pra frente. Se você já chegou até aqui, não tem porque o seu cachorro voltar e ter interesse em outra coisa. Então, você tem que caminhar sempre pra frente. E ó, uma outra coisa que é extremamente importante, que vale muito a pena, é... Uma caminhada, ela deve ser constante. Não com muitas paradas, ou não com paradas extremas. Então, o que é ser constante? Tem passeios aí de pessoas que é um passeio constante parado. Então, para aqui, para ali, para ali, para ali, para ali. Isso é um passeio constante parado. O passeio normal, ou um bom passeio, o passeio correto, ele deve ser constante a caminhada. Então, você dá uma parada óbvia, né? Uma paradinha. Duas no máximo. E aí, depois, você continua essa caminhada constantemente. Então, marque um ritmo no seu passo. Automaticamente, você vai marcar um ritmo no passo do seu cão. Tec, 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 tec. E continue progredindo. Não fique voltando. Uma vez ganho, uma vez andado pra frente, não tem porque o seu cachorro voltar pra trás. Não tem porque ele ter interesse mais atrás. Ok? Então, marque isso. Um passo pra frente, um passo pra trás. Uma outra coisa é, se você tá pensando aí em relação a guias, muito cuidado com a sua guia, né? Pra ela não ser tão grande e ela não ser tão curta. Então, ela é muito grande, ela dá uma liberdade enorme pro cão. E essa liberdade pode não ser legal pra você em alguns momentos. Vamos supor, aquelas guias retráteis, né? De 10 metros, de 5 metros. Se você esticar aquela guia, o seu cachorro acaba ele sem, ele, ele... Por ele se só, individualizando o passeio. Então, você perde um pouco daquele contato. E ele vai decidir o que ele vai fazer, a hora que ele quer fazer, e o momento que ele quer fazer. Então, se ele quiser ir numa pessoa, ele vai. Se ele quiser ir num carro, ele vai. E isso é uma coisa que tem que ser uma decisão mais sua do que do seu cão, tá? Pra guias muito curtas, você acaba mantendo o seu cão muito colado em você. E aí você não permite que ele tenha espaço pra pensar, ou pra querer tomar atitudes, ou pra fazer algumas coisas. Então, assim, você não consegue recompensar o bom comportamento em alguns momentos. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo... Já curtiu, né? Certeza que já curtiu. Se você curtiu esse vídeo, compartilha ele com outros amigos, com outras pessoas, e fala, ó, essa dica do Rafa aí vai te ajudar bastante. Outra coisa, me diz aqui embaixo, nos comentários, como é que é o seu passeio com o seu cão. Eu quero saber melhor como é que você passeia com o seu cachorro, pra entender como que vem sendo aí os passeios. Geralmente, os passeios estão bem caóticos das pessoas, beleza? O sistema de trabalho meu é doses homeopáticas, que que é treinos rápidos e curtos. Tá. E evoluções gradativas. Ganhei a minha casa, que tem o controle, eu evoluo pra um lugar onde eu não tenho mais o controle. Mas eu não vou sair da minha casa e vou no parque do Bécoeste. Eu vou sair da minha casa e vou no corredor. Eu ainda tenho certo controle. Eu vou sair da minha casa, eu vou no hall social. Eu vou sair da minha casa e vou andar na frente do meu prédio à noite. Depois que você ofereceu tudo isso pro cachorro, eu vou testar no parque, ver se eu tô bom mesmo. Ver se o cachorro entendeu mesmo. Porque no parque não tem mais controle, você não tem controle de nada. Você vai pegar o peitoral e vai induzir o seu cachorro a entrar no peitoral. Vamos supor que isso aqui é o seu peitoral. O cachorro vai vir induzido, entrou, come, você tira. E vai fazendo esse treino conforme você vai alimentando. Acabou o alimento, você tira o peitoral e acabou o treino. Na próxima vez, o seu cachorro já vai querer enfiar a cara dentro do negócio porque ele sabe que ele vai ser recompensado. Durante o passeio, o nosso cão, os nossos cães, eles demonstram diversos tipos de sinais pra gente. Porém, a gente tá só focado em um ou outro sinal, que são os mais aparentes, os mais perceptíveis, os mais informativos pra gente. Que são os sinais que o nosso cão pode transmitir com a boca, que é aquele sinal de quando ele tá... Que é, ai, meu cachorro já tá cansado quando ele tá fazendo isso. A gente precisa entender que isso é uma troca de ar, e não necessariamente o seu cão esteja cansado, e sim ele está se resfriando, ele tá resfriando o corpo. Mas não é exatamente esse sinal que eu quero que vocês foquem, que eu quero que vocês percebam. São sinais mais sutis, tá? E esses sinais mais sutis, eles são sinais que mostram muita coisa pra gente. A gente fica ligado nesse sinal do cachorro arfando, né? E a gente fica ligado num outro sinal, o rabo. Sempre a gente fica ligado no rabo. Mas e aí você tá com um cachorro que não tem rabo? Cara, a Scully não tem rabo, ela é um cão anuro. Isso acaba dificultando pra mim uma leitura dela. E aí eu tenho que me programar a ler ela não só pensando no rabo, não só tentando identificar essa língua dela ou qualquer coisa do tipo. Ela tem um condicionamento muito bom em relação a fazer as necessidades sempre em cima de uma superfície quente, ou seja, sempre na grama ela vai buscar sempre um canto de grama pra fazer as necessidades. Ela me dá um sinalzinho. E esse sinalzinho dela são leves puxõezinhos pro lado onde tá a grama. Eu condicionei ela a fazer em cima da grama. E ela me condicionou que sempre que ela quer fazer, ela me dá um puxãozinho. Eu já identifiquei um sinal que eu e ela temos. Isso é uma conexão. Por isso que eu falo que todo cachorro a gente deve treinar. Nós devemos fazer. Você precisa ter esse link, essa conexão com o seu cão. Então, por que dar a alimentação na volta do passeio e não antes? As pessoas têm essa parada do eu vou dar antes pro cachorro descer e cagar na rua. Meu, isso é uma cagada. Por quê? Vocês já ouviram falar aí de cavalo que morre de torção gástrica? Com o cachorro acontece igual. Então, se você dá o alimento e o cachorro não deu tempo de fazer a digestão do alimento, ele pode ter uma torção gástrica. Ou seja, aquele cachorro pode morrer na sua mão. Tipo, não é por uma questão. Aí a gente vai trabalhar na parte comportamental. Que é deslocamento. O que é o deslocamento? O natural do cachorro é isso aqui. Então, ele vai se deslocar. Então, ele vai norte, sul, leste, oeste. Aí ele vai em busca de caça. O que é a caça? Seria o enriquecimento ambiental. Tá? Então, a gente pode pôr aqui caça igual a Ea. Aí ele vai em busca da caça. Aí ele come. e depois ele dorme. Esse é um processo natural de um cachorro. Se você não dá... Se você entra com a comida aqui, é como se eu falasse que o 3 vem na frente do 1. Para um matemático. Aí ele vai falar... Meu Deus do céu. Esse cara é muito louco. Tá usando muita coisa errada. Não tem como. O 3 é o 3. E antes do 3 vem o 1 e depois vem o 2. Isso acontece com todo mundo. A gente tem uma cabeça que é uma cabeça do quê? De socializar e de deixar o nosso cão interagir e de brincar e de ir ver outros cães. Só que... Vamos trazer isso pra nós. A gente não faz isso na rua. Vamos supor que vocês tenham um filho. Não sei se tem ou se vão ter ou qualquer coisa do tipo. Você vai deixar o seu filho ir brincar com todo mundo na rua? Não. Por quê? Porque você não conhece todo mundo que tá na rua. Você não sabe se aquela pessoa vai ser boa ou ruim pro seu filho. Isso é uma coisa que eu falo pra todos os alunos. Gente, momento de passeio é momento de passeio. Passeio não tem parada pra conversar com outras pessoas. Não tem parada pra... Fez xixi, fez cocô, passeio. É esteira. Ah, vamos ali. Tem uma pessoa ali. Aí a pessoa dá um sorriso e você para. Ah, o cara tá com o cachorro ali. Dá um sorriso e você para. Ah, dá um sorriso e você para. Meu, você não consegue andar com o cachorro. Não consegue. Não adianta. Você deixa o seu cachorro interagir com todo mundo. Depois você fica cobrando o cachorro que ele não anda do seu lado. Momentos de interação, Scully, a Cristal, o Amu, o Mars, qualquer um dos meus cães, é solto. Em um ambiente controlado e em um ambiente onde eu sei quem são as outras pessoas, os outros cães. Momentos de passeio, não tem só contato. Sabe, parar pra isso, parar pra aquilo, falar com esse, falar com aquilo, mesma saída, pode ter os dois momentos. Só que você vai moldar o cachorro, vai entender qual é o momento do quê. A Scully tem isso gravado na cabeça, qual que é o momento, qual que é o start dela? Fui até o parque, cheguei no parque e liberei ela. Sem guia, momento de interação. Scully aqui, bora. Pôs a guia, tum, cachorro, opa, agora é junto, caminhar de novo, besteira. Isso vai te ajudar até esses 10 dias aí, que são 10 dias de treino pra você sair passear. Você vai treinar 10 dias o junto, depois você vai sair passear. O que você vai mostrar pra ela? Ó, eu vou te ensinar, tô te ensinando, tá vendo? É assim que você tem que passear, é assim que você tem que passear, é assim que você tem que passear. A hora que você sai, ela vai falar, você me ensinou como passeia, eu acho que eu já sei. Aí você paga, tá? O que muito acontece com as pessoas é o seguinte, não ensina e sai. E aí quer cobrar do cachorro uma coisa que não foi ensinada anteriormente. Então pega esses 10 dias, se dedica no junto, faz o junto, a hora que você sair, você vai ver o quanto que ela vai olhar pra você e falar assim, cara, obrigado por você ter me ensinado isso. Tá tentando colocar a guia, não conseguiu? Para, guarda a guia. Escova o dente. Volta e tenta tudo de novo. Tá colocando a guia, não tá conseguindo? Volta, tenta de novo. Conseguiu? Colocou a guia, conseguiu? Aí sai. Esse é o reforço pra esse momento. Não precisa dar reforço de comida, de passar carinho, de nada. O reforço do momento de conseguir colocar a guia é ir para a rua. Quanto mais vocês fizerem isso, mais rápido os cachorros vão se ligar. Quanto menos trabalho eu dou pra colocar a guia, mais rápido eu saio. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui na minha de boa. Hoje, é o simples fato de eu chegar ali, onde tá a coleira da escana e tal, isso aqui. Eu pego a coleira, ela já senta na porta. Porque ela sabe que a gente vai sair. E a porta é o caminho mais rápido pra ela sair de casa. Ela não vem em mim, ela não fica pulando. Ela não fica causando, ela senta na porta. Porque é o caminho mais rápido da gente ir pra rua. Fala, como assim qualquer um? É melhor o peitoral? É melhor o enforcador? Gente, tanto faz, qualquer um. Os dois você precisa saber como usar. Mas antes de você usar e de colocar no seu cão e de apresentar pro seu cachorro o material qual ele vai usar, você precisa ensinar a ele que ele tem que andar próximo de você, que ele tem que andar perto de você, que ele tem que andar ao seu lado. Então, quando você ensina ele, quando você mostra pro cão, quando você antecipa isso, você fala pra ele, você tem que andar do meu lado, e andando do meu lado é recompensador, ele não tem o porquê puxar. Agora, se você não faz nada disso, compra qualquer material e coloca no seu cão e deixa ele decidir como que ele tem que andar, provavelmente ele vai andar puxando. Errado ou não tá? Eu sempre penso que o seguinte, né? No adestramento, não existe certo e errado. Tipo assim, ah, tá certo isso? Não, é subjetivo. Existe o bom pra você. Tá bom pra você? Se tá bom pra você, cara, continua, amanhã vê. Eu não julgo, que nem o pessoal fala assim, ah, mas o cachorro tem que andar junto e colado. Eu não acho. A plástica do junto e colado é lindo e maravilhoso. Você mexer o joelho, o cachorro mexe a pata junto, sabe? A pata esquerda, quando você, com a pata esquerda, é lindo a plástica, é pra chuteson, é pra hipo. Mas eu não acho que isso é uma coisa que um dono de um vira-lata, ou um cara que não vai competir e hipo, que ele precisa disso. E não é nem uma coisa que eu cobro dos meus cães. Se vocês verem, mas cães passeando comigo, eu não ando junto e colado. Eu cobro e eu prezo pelo não me puxar. Ponto. Rafa, eu tô com uma guia de 3 metros, ele não me puxa? Ok. Rafa, eu tô andando com uma guia de 1,20 metros, ele não me puxa? Tá ok. Ok. Eu prezo pelo não me puxar. Só isso. Eu quero o meu passeio sem que o meu cão me puxe. Ponto. Acabou. Tá, vamos lá. Border sendo border, né? É uma caça muito alta e o border tem o comportamento de sempre ir atrás e buscar coisas que se movimentam e que fazem barulho. Geralmente crianças, tem muito movimento e tem muito barulho. Moto tem muito movimento e muito barulho. Bicicleta, carrinho de supermercado. Tudo que faz movimento e que tem barulho dá estímulo de caça ao border, tá? Então vamos lá. Pra você, principalmente, além dos treinos que você vem fazendo de troca de direção, que vão te ajudar bastante, sem dúvida, toda a parte de introdução de comandos, ela vai te ajudar também, principalmente pra gente trazer o foco do seu cachorro pra você. O foco do seu cachorro, ele tá ligado às coisas externas, ao mundo de fora, a moto, bicicleta, passarinho, periquito, as crianças e etc. Então, quanto mais você conseguir trazer o foco do seu cachorro pra você, mais fácil as coisas vão se resolver. Antes de você sair, passear com ele, fazer o trabalho que eu recomendo, que é dar o mínimo de gasto de energia dentro de casa pra depois a gente conseguir sair com o cão mais tranquilo. E lembrando, quanto mais tranquilo você sai com o seu cachorro, mais tranquilo tende a ser o seu passeio. Se você sair num caos, seu passeio vai ser sempre um caos. Lembra que começa sempre dentro de casa, sem estímulos externos? É mais fácil pra gente ensinar, senão a gente tem que ficar corrigindo coisas externas, ou então tapando coisas externas, pra levar um estímulo interno. Então, dentro de casa, é mais rápido. E vocês fazendo é mais rápido. Se você dá um gasto de energia físico, você reduz o seu trabalho de gasto de energia dentro de casa. E outra, gasto de energia físico, guiado, ela na guia, é muito maior do que o cachorro solto. O pessoal acha, eu vou soltar, ela vai correr doidona, não sei o que. Não. A condução guiada, ela dá muito mais gasto de energia do que o cachorro solto. Por quê? O cachorro tem que se controlar, tem algo que tá atrelado a ele, ele tem que te olhar, ele tem que... Ele não faz o que ele quer. Ele tem uma coisa que é... Peraí, não tá tão fácil assim, não é só correr. Eu falo que é como se fosse... Existem dois tipos de jogadores de futebol. Aquele que sai chutando tudo, e aquele que pensa pra chutar. O cara que pensa, ele é muito mais efetivo. Diferente do outro que só chuta. Aonde for a bola, beleza. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o cachorro pensar. Quando se pensa, a efetividade aumenta. Até pro gasto de energia físico. Você quando sai passear com o seu cachorro, você enrola a guia na mão? Pra estreitar aí o... A distância dele a você? Se você responder que sim, eu vou falar que você tá fazendo uma grande besteira, uma grande... Pode falar? Se o seu cão for um cão de pequeno porte, ok, não vai acontecer nada, não vai machucar sua mão, nem nada. Agora, se o seu cão for um cão de grande porte, você está correndo os grandes riscos de se machucar. E quando eu digo se machucar, é de cortar a mão e de quebrar os dedos. E quem sabe até quebrar a mão. Vou explicar o porquê. Quando você enrola a guia na mão, fica uma parte presa na sua mão e a outra parte esticada. Pra quem tem cães grandes aí, de médio pra grande porte, o que pode acontecer é o seguinte. Se esse cão realmente te puxar com uma força a qual você não está esperando, ele estica, né? Então, ao esticar a guia, o que tá enrolado na sua mão vai puxar tudo junto. E se você, por um leve desvio, se você não tá prestando atenção, você pode sofrer aí um trauma muito grave de quebrar o dedo ou quebrar até mesmo a mão. Ao invés de enrolar a guia na mão, você vai enrolar a guia como se ela fosse uma mangueira. Tá? E aí você segura só uma parte e deixa a outra parte solta. Se o seu cão te puxar a ponto que você sabe que você não vai conseguir segurar, que você não tá batendo o suficiente, ele vai só esticar e a sua mão não vai estar no meio. Tira a mão do meio, não enrola a guia na mão pra não se machucar. Beleza? Boa tarde. O que você acha de interação entre cães na rua? Você considera isso um ponto positivo ou negativo? Você acha que é válida essa interação física de poder cheirar o outro e por aí vai? Eu acho que essa interação, ela não pode passar do ponto, né? Que entra muito numa coisa que eu falo muito, que é o processo de socialização. Quando a gente passa do processo de socialização, ele vira uma hiper-exposição. E essa hiper-exposição, ela pode sim trazer coisas não benéficas aos processos comportamentais do nosso cão. Então, muitos dos cães de hoje, por essa hiper-exposição, entram em comportamentos de reatividade ou de proatividade, que é uma coisa que ninguém fala, né? Mas é uma coisa que eu falo. Existem dois tipos de cães. Um cão que é o reativo, que seria um cachorro que entra em agressão quando se sente acuado ou quando se sente qualquer coisa do tipo, e um cão que é proativo, que agride o outro cão sem motivos, tá? Então, muito desses dois problemas, do reativo e do proativo, ele tá ligado sim a esse excesso de exposição. Excesso de socialização e sociabilização, que as pessoas passam do ponto. Então, isso é uma coisa que tem que ser medida, assim como uma criança não pode ter tudo, né? Num processo educacional, tipo assim, mãe, eu quero um chocolate. Beleza, uma vez ou outra, ok. Ou então, em tal dia, beleza. Agora, todos os dias chocolate vai fazer mal. Se o seu cão tem tudo o que ele quer, ele não tem educação, né? Em alguns momentos ele pode ter o que ele quer, em outros momentos ele não pode ter o que ele quer. E aí eu acho que a gente tem que saber pesar muito bem essa medida de socialização pra não virar uma hiper-exposição. Bota o cachorro na guia, apresenta a pessoa, gera reforço, deixa o cachorro de guia, deixa se aproximar. Se aproximou, foi bem, recompensa, foi mal, tira o cachorro. O processo, ele deve ser feito dentro de casa. Você começa a estimular dentro de um ambiente controlado. Porque tá no seu controle, você tá com as rédeas na mão, você sabe o que vai acontecer, você sabe quem vai entrar, você sabe quem vai sair. Agora, se você levar ele pra rua, você não sabe o que vai acontecer, fica fora do controle. E aí, fora do controle, ele, em luta ou fuga, quem assume é ele. Porque ele fala, cara, quando ela perde o controle, eu preciso entrar em luta ou fuga. Corro ou eu entro em agressão, pra que as pessoas não se aproximem de mim. Você vai fazer treinos homeopáticos, tá? E evolução gradativa. Aos poucos você vai evoluindo e vai levando ele aos estímulos de rua. Sempre com coisas diferentes. Então você vai fazer uma lista. Então ele não gosta de outros cães, de outras pessoas, e de crianças. Desses daqui, você vai pegar o mais fácil e vai fazer dentro de casa. Vamos supor que é criança. Então, estimula a recompensa, estimula a recompensa. Foi bem recompensa, foi bem recompensa. Ok. Crianças, beleza, já tá ficando bom. Tudo isso dentro de casa. Depois você vai vir em pessoas novas. Chama os amigos, toma uma, come um queijo, faz um vinho, não sei o quê. E vai fazendo o estímulo. Vamos fazer com os cães. Beleza! Deu tudo certo. Conseguimos com os três? Depois que você conseguiu com os três em ambiente controlado, você vai levar pra rua. E aí você vai fazer tudo de novo. Crianças, pessoas, cães. Começa pelo mais fácil e vai dando as dificuldades. Por quê? Você vai ensinando o cão e cada vez mais que ele vai aprendendo, mais fácil vai ficando os mais difíceis. Parece óbvio, mas não é. Mais fácil vai ficando os mais difíceis porque você já ensinou. O cachorro tem essa percepção. A gente chama de start. Simples fato de colocar o peitoral nela, start. Ela já liga pro trabalho de detecção. Simples fato de eu colocar o colar nela, ela já liga pro passeio. Atrelou a guia, ela sabe que ela vai passear. E que ela não pode interagir com outros cães e outras pessoas. Eu tirei a guia dela, aí ela sabe o que ela tem que fazer. Que é, pode brincar. Você tá liberada. Nesse momento você pode brincar. Que é muito do que acontece com as pessoas. Deixa o cachorro fazer tudo em todos os ambientes. Com todos os aparatos. Então, o cachorro pode correr com o colar, ele pode brincar com o colar. Ele pode interagir com outras pessoas com o colar. E aí depois a pessoa fala, Rafa, o cachorro vê uma pessoa e ele pula na pessoa. Gosta da pessoa, quer interagir com todo mundo. Claro. Ele não sabe quando que ele não pode interagir com as pessoas. Você só falou que ele pode. Em todos os momentos você fala isso pro cachorro. Com guia pode. Sem guia pode. Com a guia o peitoral pode. E isso evita muito reatividade do cachorro. É, montar na cabeça do cachorro o que serve pra o que. Se eu tô de guia, eu não posso interagir com outras pessoas. A gente tá passeando. Se eu não estou de guia, eu estou só com o colar, eu estou solto, eu posso interagir com outras pessoas e com outros cães. Que é o recomendável a se fazer caso você queira levar seu cachorro num parcão. Então, vamos supor, eu não sou a favor. Vai levar no parcão, não é sempre que você leva o seu cachorro passear que você leva ele no parcão. Porque senão ele associa. Toda vez que eu vou pra rua, eu vou pro parcão. Pronto. Primeira coisa que já tá errada. Segunda coisa. Associação de estou sem a guia, agora eu posso brincar. Estou com a guia, estou passeando. E não momento de interação. Tudo começa em um ambiente controlado. Depois você expõe o seu cão a um ambiente fora de controle, que é a rua. Tudo começa dentro e depois vai pra rua. Se você não ensina dentro, você vai pensar sempre em correções na rua. Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho ensinando e depois eu tenho do que cobrar o meu cachorro. O que acaba acontecendo é que a gente não ensina e a gente pensa em corrigir. Esquece corrigir. Esquece. Apaga isso. E foca em ensinar. Ok? Foca no ensinar. Ensina, 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 ensina. Depois você tem do que cobrar. Eu tenho quatro cachorros. Ok. Então daí é o caos. Eu pego a coleira, aí começa todo mundo a tirar ao mesmo tempo. Todo mundo quer sair. Na rua. Se eu saio com um sozinho, ele faz super de boa. Não puxa, não late, não mexe com os cachorros. Se eu saio com mais de um, é o apocalipse. São quatro cães. E aí a gente tem... O problema de ter quatro cães é que eles têm sempre essa cabeça do comportamento efetuado por osmose. Se um está fazendo e está ganhando, eu vou fazer igual e vou ganhar igual. Isso não é legal. O que você tem que fazer é sim voltar para o zero. E por mais que você fale assim, quando eu faço com um, um fica bom. Você reforça esse um. Quando você estabelece o que esse um tem que fazer, ele vai ficar calmo, aí você passa para o próximo. Quando dois estão calmos, você já tem 50% do seu problema resolvido. Aí o terceiro vem muito mais fácil. Na hora que vem o terceiro, o quarto já não vai dar nem graça. Cara, nós vamos trabalhar. Se vocês trabalharem bem, vocês terão o salário de vocês. O pessoal vê você passando com o cachorro. Querendo abrir um sorriso para interagir com o cachorro. E aí a hora que o cachorro descobre que a pessoa do lado está querendo interagir, aí, meu, ninguém segura, né, cara? Quem que não quer agarrar um golden de nove meses? Não tem um, cara. Não tem um. A pessoa tem que ter uma consciência muito grande. Calma, eu preciso ver se ele está treinando. E as pessoas não têm. Não é uma cultura do brasileiro isso, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que tentar mudar também, né? Imagina você mexer com todas as crianças que passam na rua. Então você, pai, né? Dá liberdade para a sua criança, para o seu filho falar com todo mundo. Pô, uma questão de segurança não é legal, né? É bom e é ruim isso, né? É bom por causa de uma socialização. O cachorro gosta de todo mundo. Então não vira um cachorro agressivo. Teve uma super socialização. Mas entra num processo que acaba que não tem muito limite, né? Porque ele está sempre fazendo isso, né? Se ela travar e você pegar ela no colo, para ela é mais prazeroso andar no colo do que caminhar. Porque você já me contou que quando você ia para a casa da sua mãe, ela vivia no seu colo. Durante um ano e três meses, a vida dela foi colo. Agora você tem que tirar o colo. E aí, deu um passo. Muito bom, Daniela! Que desculpa! Recompensa o cachorro e volta para casa. Travou? Volta recompensando. Em vez de você entrar no seu prédio, tenta passar dez passos, dois passos, faz um outro caminho. Vai fazendo sempre isso. Cada passo, uma nova vitória. Mas, ó... Não que você não precisa mais dar colo. Só que se você der colo, você vai acabar. Vai terminar de lascar. Realmente, meus cães, eu não cobro junto e colado. É lindo, maravilhoso. Eu não cobro junto e colado dos meus cachorros. Cara, eu quero que ele tenha liberdade de entender o ponto e que ele não me puxe. O que eu não admito, em momento algum, é ser tracionado. Como eu corro com o Scully, eu tenho uma via que ela fica aqui e aí ela tem, sei lá, eu posso regular o tamanho que eu quero. Acho que é dois metros e trinta. Eu consigo regular. Mas, geralmente, ela fica um metro e vinte, alguma coisa assim. Se ela não me puxar, cara, ela pode andar no limite daqui. Ok? Se ela me puxar, não tá bom pra mim. Então, eu não ligo pra junto e colado. Não ligo mesmo. E eu não acho que as pessoas deviam ligar pra junto e colado. O que eu acho é que as pessoas não deviam admitir de jeito nenhum ser puxado. Eu tenho uma premissa que é o seguinte. Se o cachorro não for ensinado ao que ele tem que fazer, ele vai descobrir o que gera recurso pra ele e isso vai ser um ensino. Então, a premissa seria vamos ensinar o cachorro o que ele tem que fazer pra depois a gente cobrar. É igual colocar piercing no nariz. Eu posso falar porque eu já tive dos dois lados, cara. Mano, é um incômodo do demônio. Tá? Então, você vai ver. Ela vai rodar. Ela vai ficar rodando assim. Vai tentar enfiar a mão. Você vai ver. É um incômodo do capeta. O cachorro vai se incomodar com aquilo. Então, o que a gente faz? A gente gera coisas que sejam legais pra aquele momento. O momento do peitoral que vai colocar e tal. E só depois que ela já tá tranquila, que ela já come de boa com o peitoral, que ela já brinca de boa com o peitoral, que ela interage com o outro cachorro quando ela está com o peitoral. Então, você vai gerando essas associações. Só depois disso tudo, você vai atrelar a guia nela. E aí, atrelou a guia, é o mesmo procedimento. E o passear, você acha que duas vezes ok? Porque eu tenho medo de acostumar ele muito, atar ele muitas vezes. E depois, quando for adulto, eu tenho que também aprender com ele. O passear é o negócio da academia. Quanto mais você condiciona, mais o cachorro vai pedir. Que nem com a Scully. eu vou contar pra vocês o meu processo de correr com ela. Quando eu comecei a correr com ela, eu tinha uma intenção de correr 10 quilômetros. Eu queria correr com ela 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Fui fazendo escadinha, gradativo, e ela foi se condicionando a não morrer no meio do caminho, a voltar caminhando. E a gente chegou até 7 quilômetros. Nesse sétimo quilômetro, eu rompi o ligamento do joelho, fiquei quase um ano sem poder correr e tudo mais. E aí a gente retomou e no que eu retomei, eu achei que eu ia retomar e voltar 7 quilômetros. Não. Ela perdeu aquele condicionamento que ela tinha. Então ela baixou pra 4, 5, a gente tá entrando no sétimo agora. Tá? Pra chegar no décimo. Então se eu chegar no décimo, ela vai falar 10 pra mim tá começando a ficar fácil. ou eu aumento o ritmo dos 10, então baixo o time, ou eu aumento a quantidade em quilômetros. Isso vai acontecer a mesma coisa pro seu cachorro. Ó, uma volta no quarteirão pra mim já tá tranquilo. Eu preciso de mais. Então você vai dar uma volta mais rápido. Aí ele vai entender ah, essa foi mais cansativa. Você precisa ensinar essa cachorra o que ela deve fazer no momento de passeio pra depois você expor ela a algo difícil. Eu tava conversando com a esposa de um amigo. E meu, ela pega um livro de 500 páginas ela lê em 4 dias. Se eu pegar um livro de 500 páginas eu vou demorar o ano inteiro pra ler. Ela tem a pegada, ela sabe como ler, ela faz o negócio, ela gosta, ela já aprendeu. Eu não. Então o que eu tenho que começar a fazer? Eu vou começar a ler livro de 20 páginas, 30 páginas, 50 páginas, 100 páginas até eu chegar num livro de 500. Mas pra eu chegar nela vai demorar. Por quê? Ela já tem a manha do negócio. É a mesma coisa com o cachorro, você precisa ir aos poucos. Quando você começa com um cachorro assim e aí de já levar pra rua o cachorro vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Por quê? Não foi ensinado nada anteriormente. Vamos lá. Ansiedade é um sentimento humano. A gente não pode transferir sentimentos humanos a cães. Isso se chama antropomorfismo. Mas tudo bem. É tratado de outra forma. tratado de excesso com excesso de energia isso. Então, quantas vezes eles passeiam? Entende? O comportamento natural do animal é de deslocamento. Então, sai do ponto X, vai pro ponto Y, caça no ponto J. Então, ele tá sempre se deslocando. Quando você tem um cão que não tem esse deslocamento, que só tem esses eventos, sei lá, uma vez por mês, ele tem muita energia, sempre muita energia. É igual uma criança. O cão dela dentro de casa é um excelente cão. Quando ele sai, ele fica doido. Ele quer brincar com tudo, quer interagir com tudo. Por quê? Porque ele nunca sai. Quando ele tem, ele quer aproveitar o máximo. Eu preciso disso, eu não tenho todo dia. Eu quero, eu quero, me solta, eu quero, deixa eu brincar, deixa eu brincar, deixa eu brincar. Se você potencializa a brincadeira de passear, de levar, de estímulo, de brincar, é uma coisa natural. Ele fala, ó, eu tenho isso sempre? Então, nem sempre, nem sempre eu preciso disso. Porque eu tenho isso sempre. Diferente de quando ele não tem isso sempre. É o que vem acontecendo. Ele nunca tem. Aí, quando ele tem, ele fala, eu quero muito. na verdade, eu condicionei ele a sentar e esperar. Ele senta e espera o cachorro passar, só que ele fica meio ansioso. Eu não faria, não, porque você acaba introduzindo um comando de senta, que é um comando de espera, para algo que é uma coisa que é movimento. Então, eu agiria de uma maneira natural. Então, vai passando e vai andando e vai passando e vai andando, parou de latir, reforça, e continua a caminhada. Até porque o seu passeio não fica efetivo, né? Vamos supor que você vê 10 cães na rua em 1 quilômetro, a cada 100 metros você está parando e mandando seu cachorro sentar. Fala, meus cachorreiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo da Dog Lion. E nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a desvendar o melhor horário para o passeio com os cães de vocês. Seja ele um cão agressivo, um cão que não é agressivo e um cão que está em treinamento. O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal e chegou a hora de vocês descobrirem o melhor horário para passear com os cães de vocês. Antes de eu falar qual é o melhor horário por essas coisas que eu já falei, por um cão que é agressivo, um cão que está em treinamento e um cão que não é agressivo, eu preciso falar para vocês que vocês devem evitar sempre, 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 os horários de muito sol e de muito calor. Independente da raça do seu cachorro, independente do porte do seu cachorro, independente da personalidade do seu cão, independente dos comportamentos corretos ou inadequados que o seu cão venha a ter. Nunca, nunca, nunca saiam para passear com os cães de vocês debaixo de um sol, daquele baita solão que vai fazer super mal para o seu cão. Falando sério, hein? Cães braxefálicos podem vir a óbito muito fácil. Então, gente, geralmente, né, dependendo aí do estado onde você mora, das, sei lá, 5 horas da manhã até 10, 11 horas da manhã dependendo do local aí é um horário limite e depois na parte da tarde a partir das 16 horas. Então, a gente tem lá das 16 até por volta das 10 ou 11 horas da manhã para fazer o passeio com os nossos cães sem que a gente exponha eles a um calor excessivo, a um sol muito grande, né? E sem que a gente machuque. Aí, as patinhas dele e a gente influencie com esse calor excessivo aí o sistema respiratório do nosso cão. Gente, para quem tem um cão agressivo é óbvio que precisa estar passando por um treinamento que precisa estar... que ele precisa praticar um treinamento, né? Mas é um cachorro agressivo, é um cachorro que não se dá bem com outros cães, é um cachorro que você tem que estar super atento. Então, evite os horários de maior circulação das pessoas. De 7 a 8 e meia da manhã é o horário de maior circulação das pessoas com cães e na parte da tarde das 18 até as 20 horas é o horário de maior circulação das pessoas com cães. Então, você que tem um cão agressivo que pode ter algum problema, então você já sabe o que você tem que fazer. Evite esses horários, tenta não não expor o seu cão a outros cães em momentos de passeios para que você não tenha problema. Além disso, sabendo disso que o seu cão é agressivo, nada como você colocar uma focinheira nele e levar ele a passear. não é porque o seu cão é agressivo que ele tem que ficar preso, que ele tem que ficar trancado, que ele tem que ficar enjaulado dentro da sua casa. O seu cachorro também precisa passear. Para você que está treinando com o seu cachorro, você pode também evitar esses horários que são os horários de maior circulação. Por quê? Porque os horários de maior circulação, os nossos cães eles tendem a prestar atenção nos outros cães. Então, esses horários são horários com muitas pessoas, com muita gente circulando, com muita gente passeando com o cachorro na rua. E para você que está treinando, principalmente aí para quem está treinando passeio junto, para ensinar o cachorro a andar junto, isso pode rolar um pouquinho de dificuldade também por causa dos outros cães que estão lá passeando e que estão interagindo naquele ambiente, tá? Para as outras pessoas, gente, para você que tem um cão equilibrado, para você que tem um cão que não é agressivo, para você que tem um cachorro que curte passear, que adora passear, você sabe aí quais são os horários. Evita sempre os horários de sol, os horários de muito calor e nos outros horários, cara, manda ver, arrepia aí de levar o seu cachorro passear e de interagir com o seu cão. Se você gostou dessa aula e já sabe o que fazer, dá aquela curtida, se inscreve no canal e não esquece de ligar o sininho. O sininho é muito importante porque toda vez que ele badala aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, você vai saber que tem um vídeo novo, um conteúdo novo aqui do Rafa para você, para contar muita coisa para você e para dar muitas dicas. Além disso, se você ainda não viu uma dica more, dica master, eu vou dar ela para você aqui agora. Aqui embaixo desse vídeo tem um link na descrição, vai lá na descrição desse vídeo, tem um link. Clica nesse link, se inscreve, eu vou mandar uma aula exclusiva para você, ninguém tem essa aula, só os meus alunos, na verdade, nem os meus alunos tem, só o pessoal aqui do YouTube, só os meus seguidores do YouTube. E se você quer se tornar um seguidor nas outras redes sociais, também vai ser bem legal para você porque eu posto conteúdo lá diariamente com muitas dicas e com muita interação com vocês. Então você vai lá, Facebook ou Instagram, rafaleixo.doglion, segue lá no Facebook e no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima dica. O que eu falo é que existe uma diferença entre passeios. E aí, são dois tipos de passeio. Um é o passeio de esteira e um é o passeio de exploração. O que acaba acontecendo? se você só fizer o passeio de esteira, você dá gasto de energia, mas você não dá essa interação social para o seu cachorro. Se você faz o passeio só de exploração, você dá interação social, mas você não dá gasto de energia. Como eu faço com a Scania. Eu moro a mais ou menos um quilômetro exato do parque da primação. Ao invés de eu sair e parar para ela fazer, eu vou daqui até o parque numa toada. Chego lá e eu libero ela. Passear. Eu deixo, eu dou a oportunidade para ela de fazer necessidades. Ela faz xixi. Se eu enrolar um pouquinho mais, ela faz um cocô. A partir de agora, a gente corre. Eu entro no passeio de esteira de novo. Volto mais de boa. E quando eu chego próximo ao meu prédio, eu dou mais uma liberada para ela. Seria mais uma interação de sentir novos cheiros, de ver novas coisas e assim sucessivamente, de ouvir novas coisas. Eu faço isso duas vezes. Então, é o passeio que seria o seguinte. O meu passeio, tá? Então, são 30 minutos que é o passeio de gasto de energia, 10 minutos de interação social e mais e mais 30 minutos de gasto de energia. O que para mim é 30 minutos antes, para você é 30 minutos depois. E tudo bem. Não tem nada de errado com isso. É a sua forma, é o seu jeito e tá ok. Tá? O que não pode é só isso aqui. só ter interação social durante os 60 minutos. Porque aí é o momento que a pessoa vai virar para mim e falar assim, Rafa, mas o meu cachorro não gastou energia. A ordem dos fatores não altera o produto. nesse caso. Vamos supor que isso aqui é o seu peitoral. Ok? E você tá com a comida aqui, né? A comida ela vai com a sua mão entrar aqui e sair do outro lado. Peitoral. Tá? Aberto. Aqui é a minha mão. Eu vou fazer assim, o cachorro vai vir induzido entrou come você tira de novo comida entrou come você tira e vai fazendo esse treino conforme você vai alimentando. Acabou o alimento você tira o peitoral e acabou o treino. Na próxima vez o seu cachorro já vai querer enfiar a cara dentro do negócio porque ele sabe que ele vai ser recompensado. na outra vez o que você vai fazer? Ao invés de você ir fazendo você dá faz a primeira entrar e depois põe o pote ele come de peitoral depois você vai deixando ele com o peitoral dentro de casa depois você põe a guia faz o mesmo processo peitoral com guia e assim vai indo. Isso serve pra quem usa colar isso serve pra quem usa é... 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 guia unificada isso serve pra quem usa qualquer coisa. Eu prezo muito por duas coisas uma a nossa interação com o nosso cão então a nossa rotina a gente ter que ter esse trabalho de levar o nosso... não é um trabalho sabe? É ter o prazer de levar o nosso dog passear a gente tem que ter essa responsabilidade porque foi a gente que colocou o cachorro dentro da nossa casa foi a gente que quis ter um cachorro então eu acho que a gente tem que ter essa responsa. Agora eu aceito quando a pessoa fala pra mim Rafa eu trabalho 12 horas por dia e eu consigo fazer só o passeio da noite ou então eu consigo fazer só o passeio da manhã e aí eu aceito e até acho justo que esse cachorro precisa ter um outro gasto de energia durante o dia por ele ficar 12 horas sozinho 15 horas sozinho então eu aceito e acho justo agora caso contrário eu acho que é uma sacanagem com o seu cachorro tá? E é uma falta de responsabilidade porque a responsa é sua você que botou o dog ainda na sua casa pra quem tem dog a gente sabe que não tem nada prático tipo assim algumas coisas podem ser práticas mas existem coisas que são cara não tem jeito é o dia a dia tem que botar a mão na massa tem que sair pra rua tem que levar o cachorro passear tem que treinar tem que fazer acontecer a gente tava passeando e eu comecei a ver que a Scully ela tava tentando mudar de lado só pra que vocês entendam a Scully sempre caminha ao meu lado esquerdo isso foi um condicionamento que eu criei nela isso foi uma introdução de um ensino que eu fiz nela e aí em um desses dias em alguns dias eu comecei a sentir que ela tava tentando sair do meu lado esquerdo passando por trás de mim e indo pro lado direito e por alguns momentos eu comecei a pensar o porquê que aquilo poderia estar acontecendo pô será que é porque faz tempo que eu não treino essa situação de recompensar ela por estar do lado esquerdo aí eu comecei a analisar e a olhar ela enquanto ela caminhava eu comecei a perceber que o mosquetão ele estava rodando tava indo pro lado esquerdo do cão logo ele não tava ficando abaulado ele tava ficando esticado o que a Scully começou a buscar pra que isso não acontecesse ela automaticamente começou a diminuir o passo porque aquilo tava incomodando ela a fita tava ou em cima passando por cima da cabeça dela ficando esticada ou então passando por baixo do pescoço dela na cara dela ficando esticada e aquilo não tava sendo legal pra ela ela tava se sentindo incomodada com aquilo qual foi a ferramenta que ela usou ela falou bom eu vou ficar um pouquinho pra trás e vou passar pro outro lado assim quando eu passo pro lado direito olha o pensamento dela como ela foi inteligente quando eu passo pro lado direito essa guia que estava esticada ela vai abaular de novo e aí a minha solução foi o seguinte eu abri mais um pouco a tira voltei arrumei o colar que tava rodando muito e deixei ele um pouco mais preso pra que ele não rodasse e voltei ela pro lado esquerdo ela voltou a andar e caminhar normalmente sem ficar tentando buscar o lado direito e aí eu automaticamente voltei a recompensar ela muito bom garota muito bom isso aí recompensar ela porque ela está no momento certo na hora certa fazendo a coisa certa que é o que eu ensinei a ela que é o que eu quero que ela faça então às vezes a gente pode pensar ah eu vou comprar qualquer guia eu vou comprar qualquer mosquetão vou comprar qualquer coisa isso vai influenciar nos possíveis comportamentos que ele possa ter eu não falo eu não falo que é necessário sair mais de uma vez eu falo sim que o passeio que você tem que fazer ele tem que ser efetivo e a volta desse passeio ele tem que ter gastos de energias mentais tá se você e o porquê que eu não falo que existe essa necessidade eu não faço isso com a escravidão eu não posso falar pra você cara você tem que sair duas vezes mas eu não saio entende o seu passeio você tem que entender se ele é real ou efetivo se ele tem e se você tá seguindo o processo que é o processo de ensino deslocamento caça come e dorme processo de deslocamento do cachorro é sair de um ponto sair do ponto A e ir até o ponto B processo de caça quando ele chega no ponto B ele vai em busca de abater o animal que ele tem que comer isso aqui dá um gasto de energia depois que o cachorro come o que acontece com ele ele hiberna ele tende a dormir depende do cachorro tá de 6 a 8 horas ou a ficar em estado tranquilo de 6 a 8 horas cara óbvio que se você pegar um filhote não vai dar isso tudo óbvio natural tá se você pegar um cão mais velho dá isso tudo o processo de deslocamento é meu sai de um ponto sai de onde você tá e vai até o outro local e volta pra casa nesse processo de deslocamento você tem que dar um passeio que não seja um passeio de shopping um passeio de esteira você ficou 3 horas no shopping você gastou energia não diferente de você ficar 40 minutos 30 minutos numa esteira isso é um deslocamento correto pra um cachorro quando ele tiver na guia ele tem é um processo de caminhada é um processo de passeio e etc e tal ele pode sim interagir não é que ele vai ah não pode mais interagir ele pode interagir mas evita você ficar parando sempre pra que ele faça interações deixa ele interagir mais quando você estiver no momento de exploração no momento que ele vai você vai dar aquela parada pra ele fazer um xixi aí você deixa ele dar aquela interagida aquela brincada na hora que você engatar a primeira segunda, terceira é caminhada quando você fica parando muito o cachorro entende que toda hora ele tem que parar pra brincar com alguém pra falar com alguém então fazer essa troca a Scully tem isso muito bem definido que é o seguinte com guia ela não tem ou ela tem quando ela está no começo na exploração sem guia ela tem sempre só que o sem guia é o que você falou é um ambiente fechado um ambiente controlado um ambiente que a gente possa saber quais os cães que estão lá que é uma coisa que eu falo muito muito cuidado com o parcão porque as vezes a gente não sabe o cachorro que está lá nesse momento você pode nesse momento você não pode com guia você não pode sem guia você pode e é um processo de educação assim vai ficar mais fácil pra você e óbvio mais fácil pro seu cachorro uma coisa que eu falo muito pra vocês que a gente precisa ter é o hábito é a gente ter uma rotina e eu com a Scully eu tenho um hábito eu tenho uma rotina as vezes gente eu troco esse hábito eu troco essa rotina e por isso as coisas devem e por isso as coisas acontecem diferente e nesse dia foi um pouquinho diferente porque eu não fui fazer o passeio eu não fiz eu fui fazer o passeio mas eu não fiz essa rotina a qual eu faço todo dia a Scully tem um processo que é primeiro ela a gente desce de escada chega na frente do meu prédio eu dou uma liberada pra que ela faça as necessidades feitas as necessidades a gente começa assim o nosso passeio e nesse dia o que aconteceu a gente desceu de elevador ela não fez as necessidades ela parou no posto e do posto na hora que eu desci dela no posto de gasolina não tinha nenhuma área de liberação pra fazer as necessidades a Scully ela foi condicionada ela foi treinada a fazer as necessidades dela sempre em cima de uma superfície quente quando eu desci com ela do posto ela já estava agoniada porque esse processo leva ela a entender que vou descer vou fazer um xixi um cocô e aí logo a gente vai começar a passear e aí o que aconteceu foi o totalmente contrário a gente entrou no carro ela não teve ela não teve a liberação ela não teve um gastinho de energia ao descer de escada ela não teve a liberação das necessidades antes do passeio ela teve um comportamento diferente por causa dos hábitos que mudaram e eu tive que trabalhar com correções então corrigir ela mas a correção dela como havia sido ensinada as coisas melhoram um pouco e aí por isso que o passeio pra mim não é perfeito quando eu tenho que usar algo pra mostrar pra lembrar ela eu tenho que falar é uma coisa que pra mim não é legal porque eu tenho que ficar toda vez comandando algo pedindo algo e isso não é legal então eu já tenho eu já tenho que colocar na minha cabeça aqui começou ruim a probabilidade de terminar bom é muito difícil eu não acredito que vocês não tenham prazer de passear com os cães de vocês vocês não imaginam o quanto isso é prazeroso e o que eu vou falar pra vocês é o seguinte se vocês não não conseguem fazer isso a culpa desculpa mas a culpa é de vocês pelo seguinte fato de uma hora pra outra vocês tem um cachorro adquiriram e não preciso saber da raça não preciso saber como foi se foi compra se foi adoção se foi resgatado beleza e aí vocês não ensinaram o cão a nada e saíram pra passear com o cachorro gente o cachorro ele tem um comportamento natural primeiro que já não é natural usar guia usar ou colar ou coleira ou peitoral ou qualquer coisa do tipo já tem já tem algumas coisas aí que já tá errado primeiro a gente precisa fazer um processo de sensibilização a esses aparatos né e o segundo a gente precisa ensinar o cão a passear então isso acontece ou isso começa gradativamente dentro das nossas casas entendam o seguinte a relação do passeio pensem em uma em uma planta numa plantinha num vazinho que ela florir ela dá flores o que a gente precisa fazer pra que ela dê flores pra que ela pra que tenha flores bonitas a gente precisa regar a planta trocar areia cuidado de baixo cuidado que tá fora que tá fechado no vaso pra que ela saia uma bela flor então a relação do passeio ela tá literalmente ligada a isso o que vocês não vem fazendo é o seguinte vocês querem a flor mas vocês esquecem de cuidar da terra vocês esquecem de regar grama vocês esquecem de molhar de regar grama de trocar de pôr um adubo pra que ela seja uma boa flor então gente não adianta de uma hora pra outra vocês acharem que vão resolver problemas do passeio de vocês se vocês não treinarem é tudo 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 que eu tô falando é falando de xixi falando de de cocô óbvio de necessidades falando de destruição falando de passeio se você não não colocar a mão na massa não tiver realmente engajado em fazer acontecer não existe um peitoral uma guia uma coleira um colar emporcador um colar sei lá o que que vai resolver esse problema pra você na verdade ele eu condicionei ele a sentar e esperar ele senta e espera o cachorro passar só que ele fica meio ansioso aí tá certo ou não tá certo é é eu não eu não faria eu não faria não porque você acaba introduzindo um comando de senta que é um comando de espera pra pra algo que é que é uma coisa que é movimento então eu agiria de uma maneira natural então vai passando e vai andando e vai passando e vai andando parou de latir reforça parou de latir reforça e continua a caminhada até porque o seu passeio não fica efetivo né vamos supor que você vê 10 cães na rua em 1km a cada 100m você tá parando e mandando seu cachorro sentar gente uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte Rafa o que que eu uso o que que eu utilizo pra recolher o saquinho o cocô da Scully gente eu uso aqueles saquinhos e hoje a gente tem no mercado os saquinhos biodegradáveis então eu uso esse tipo de saquinho que vem enroladinho que vem num rolinho e você vai destacando e vai usando geralmente a Scully tende a fazer um cocô às vezes ela faz dois cocôs no passeio então eu sempre levo três ou quatro sempre um sempre dois ou três a mais todas as minhas calças e bermudas elas sempre tem um saquinho a mais porque eu já tô sempre preparado pra caso aconteça alguma coisa pra nunca deixar o cocô no chão beleza então eu acho que isso é básico aí pra todo mundo em relação às necessidades ligadas a xixi principalmente pra machos gente já que você vai sair com seu cachorro escolhe um local onde tem uma grama pra que ele consiga fazer essas necessidades aí na grama numa árvore não deixa ele sair fazendo na frente da casa dos outros isso incomoda bastante a galera a metodologia que eu passo pra vocês ou que eu passo pros meus alunos é de ensinar o cão independente da guia então eu começo todo o processo de treinamento dentro de casa eu ensino o cão a andar primeiro dentro de casa sem puxar e aí depois a gente vai aumentando as dificuldades o que seria esse aumento das dificuldades levando o cão a ambientes fora de controle que seria ambientes fora de controle se você mora em prédio o corredor aí depois você desce pra escada aí depois você desce você vai no hall aí depois você vai pra rua então são processos gradativos pra quem já é meu aluno do Manual do Cão Ideal já tá acostumado às coisas que eu falo que é o seguinte processos gradativos em doses homeopáticas então sempre os treinos são em doses homeopáticas fazem doses curtas treinos rápidos treinos muito assertivos sem que o cão fique errando muito então deu dois você vai começar mais ou menos da seguinte forma deu dois três passos te acompanhou você reforça o cachorro então você gera um estímulo reforçador ao andar próximo e aí com o tempo você vai evoluindo gradativamente as doses homeopáticas quando eu falo é sempre os treinos são treinos sempre curtos e aí com o tempo a gente vai gerar o hábito então o hábito o hábito bom o hábito de não puxar quanto mais a gente gera esse hábito bom do cão andar próximo do cão estar próximo do cão ser recompensado mais tempo ele vai querer ficar próximo de você porque ele entende que ficar próximo não puxar leva ele a reforços e aí ele tende a sempre ser reforçado porque se eu estou se eu estou do lado da Maria se eu estou do lado dela ela me reforça se eu vou pra frente se eu puxo ela se eu traciono ela ela não reforça o que vem acontecendo provavelmente com o seu cão é que ele vem tendo algum tipo de reforço ao puxar uma simples posição seria o seguinte Maria está passeando com o cachorro e aí aqui tem uma posso chamar de uma árvore tá gente eu desenho mal mesmo se o seu cachorro te puxa em direção à árvore e ele vem te arrastando entende que ele está te arrastando e você chega nessa árvore automaticamente sempre que ele chega aqui sempre que ele vem pra árvore ele é a gente chama de recompensado então o que acaba acontecendo ele entende que sempre que ele puxar ele vai ser recompensado o estímulo qual eu indico vocês a fazer é sempre de sempre o contrário então isso aqui acaba sendo um condicionamento então o condicionamento que foi introduzido no cão ele não está certo então você tem que fazer um contra-condicionamento você sabia que o passeio que você vem fazendo com o seu cão ele não vem dando gasto de energia o suficiente pra ele e sabe o porquê? porque existem duas diferenças entre um bom passeio e um passeio mais ou menos sabe qual é? o passeio que você vem fazendo eu posso falar que ele é um passeio de shopping e um passeio de shopping não dá gasto de energia o suficiente entende o seguinte você pode ficar duas três quatro horas dentro de um shopping e você não sai de lá cansado diferente de quando você vai um exemplo sei lá você fique na sua na esteira ou você saia pra correr ou pra praticar um exercício que você goste de fazer que dure aí quarenta minutos uma hora você tem muito 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 maior um gasto de energia ok? conseguem compreender isso? então provavelmente o passeio que você vem fazendo com o seu cão é um passeio de shopping a outra situação do passeio de shopping ela acontece pelo seguinte fato você vai entrando de loja em loja para numa árvore para na outra entra numa loja entra na outra e assim isso vai fazendo com que o cão não gaste energia o suficiente diferente de um bom passeio quando você vai marca um destino caminha até aquele destino chega naquele destino você libera o seu cão para que ele possa explorar brincar e assim sucessivamente e na volta você volta de novo com aquela caminhada super forte aquele ritmo super bom para que aí o seu cão tenha um bom gasto de energia e aí você reduz aquele passeio de duas três ou quatro horas para um bom passeio de quarenta minutos e aí você vai